Renato Rios Neto, você é o tipo do cara que quando tem uma dor de cabeça já corre ali e pega um comprimido, Renato? Sou. Vamos falar a verdade, sou. Eu não. Eu fico firme. Eu tento um chazinho, primeiro, outras coisas. Remédio... Tem comprimido marrom escuro. Marrom escuro. Ah, Renato, tá fazendo propaganda. Presta atenção, gente. Não falei nomes? Não, não. Todo ninguém conhece. Uma dor no estômago, às vezes, né, que lasia, o cara, pau, remédio. Febre, então, meu Deus do céu. Nem pergunta pro médico e já vai se automedicando. O Renatão, você tem que ver, o Renatão anda com a bolsinha embaixo do braço, tem remédio pra tudo. Dono Juei, Dona Variz, Dono Turuzelo. Tudo o Renato tem remédio. Tá boa, meu Thiago. Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia aponta que a procura por alguns medicamentos aumentou quase mil por cento durante a pandemia. O que é um perigo pra saúde, né, gente? Não pode sair se medicando. O Azaf Alcântara vai mostrar pro Renato que ele não pode andar com essa bolsinha de medicamento, não. É ou não é, Azaf? Fala comigo. A Iranilda tem 42 anos e desde criança sofre com artrite reumatoide. Por conta das dores e pela demora em conseguir atendimento médico, ela já se automedicou por diversas vezes. Desde a infância a gente costumava ir à farmácia, comprar um remédio pra dor, porque como eu tinha artrite reumatoide juvenil, não era muito comum. Então a gente costumava tratar assim, né, só as dores, as febres, as inflamações. Quando eu tenho crises e como as consultas são geralmente de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, eu costumo me automedicar com os medicamentos que eu já tomei antes. Você já tá acostumado? Isso. Diferente da Cleide, em hipótese alguma ela compra remédio sem prescrição médica e explica o motivo. Geralmente sempre um medicamento, você toma um medicamento pra uma coisa e acaba gerando um problema em outra área da sua saúde, né. Aí eu não, minha preocupação é essa mesmo, de não tomar tanto medicamento pra evitar consequências maiores. A situação é muito preocupante, isso porque segundo uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, entre abril de 2020 e março de 2021, houve um aumento de 857% na procura por medicamentos. É o que percebeu a Poliana. Há nove anos como farmacêutica, ela disse que a procura por medicamentos durante a pandemia impressionou. Aumentou muito a procura de anti-inflamatórios, anti-gripais, medicamento pra dor em geral, pra febre. Então a gente teve esse aumento sim. Os pacientes em casa, com essa dificuldade ainda maior, o acesso ao sistema de saúde, pode fazer com que eles tenham se automedicado ainda mais, né, pela dificuldade de chegar ao médico, ainda maior na pandemia. As classes A e B foram as que mais tomaram remédio, de acordo com o levantamento. Dados de 2019 apontam que 77% dos brasileiros se automedicam. A pesquisa chama atenção para alguns medicamentos em específico, como a hidroxicloroquina, que teve um aumento de 126% na procura, e da ivermectina, que teve um aumento de 857%, já que ele não precisa de receita médica pra ser comprado. O conselho alerta que esses medicamentos podem causar fraqueza muscular, sangramentos, disfunções no sistema nervoso central, entre outros problemas quando tomado de forma inadequada. Essa prática de automedicação é contraindicado pelos profissionais de saúde. Pode levar a intoxicação, pode levar a alergias, além disso pode causar dependência ao medicamento, o uso especialmente de antibióticos de forma não prescrito pelo médico, pode levar também a uma maior resistência às bactérias. Então a gente sabe às vezes da dificuldade do paciente, sim, até o acesso ao médico, mas tomar remédios por conta própria pode ter vários riscos. Caso aconteça sintomas graves pela automedicação, a principal dica é procurar atendimento médico com urgência. Ô Tiagão, é bom ressaltar que a gente falou aqui do comprimidinho de dor de cabeça, né, remédio mais sério, coisa assim, tem que ir no médico mesmo, né, de forma alguma nós estamos incentivando isso. Agora eu fiz até uma enquete aqui no meu Insta, arroba Renato Rios Neto, se na hora dessa dorzinha do aperto, o pessoal manda ver no comprimidinho ou segura a onda que nem você, né Tiagão, é mais raiz aí. Eu tento segurar, Renato, vou me hidratando, ver se a dor de cabeça passa, sai do barulho, dou uma seguradinha pra ver se...